Voltamos a falar do Supremo, né, nesta semana, aliás, nós falamos aqui, né, da velocidade do novo ministro, né, o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que ele vem dando aí as investigações. O magistrado também tem mostrado uma postura inflexível diante das solicitações feitas por políticos citados em delações. Nesta semana, o ministro Fachin negou pedidos de Lula, Aécio Neves, Eduardo Cunha, José Dirceu e Jim Argelo. Lula e Aécio pediram acesso à delação, premiar as delações, né, em que foram citados. José Dirceu e Jim Argelo queriam ser soltos nesse pedido. Eduardo Cunha solicitou para não ser transferido para a carceragem da Polícia Federal para o Complexo Médico Penal em Pinhais. Eu vou começar com você, Vera, o que você achou dessa postura, do Fachin negando hoje o pedido do Lula e também do Aécio? Como a gente diz em linguagem futebolística, ele está fresco no jogo, né? Você vê que ele está correndo, está pedindo a bola, está chutando a bola. Está se apresentando para o jogo, né? Está fazendo de tudo ali, está um azougue o Fachin. Ontem ele ficou vencido numa decisão importante também da Lava Jato, tá? A gente estava com os olhos postos ali nessa batina no Senado e a segunda turma, que julga a Lava Jato, julgou uma decisão que havia sido tomada pelo ministro Teori Zavascki, que tinha determinado que uma parte da delação do Sérgio Machado fosse mandada para Curitiba, uma parte que iria instruir um inquérito contra o ex-presidente José Sarney. E aí ele votou a favor da decisão do ministro Teori Zavascki, só que o ministro Dias Toffoli abriu uma divergência. Disse que como os casos eram todos conexos, as provas tinham de ficar em Brasília e todo o instrumento probatório tinha de ficar junto, e os advogados do Sarney comemoraram isso e dos outros PMDBistas citados na delação do Sérgio Machado também. Por quê? Porque eles acham que ficando tudo em Brasília, fica mais fácil para defender perante o Supremo que essa delação não se sustenta, que ela não é amparada em elementos probatórios, que ela não tem nada além da palavra do Sérgio Machado e que inclusive as gravações foram feitas de forma ilegal, segundo esses advogados, tá? Não são quaisquer advogados, são advogados de peso. O Sepúlveda pertence, ex-ministro do Supremo, advoga nessa causa. E o Cacai, que é muito bem relacionado, Antônio Carlos de Almeida Castro, Vulgo, Cacai, também advoga para o Sarney. Ele foi um dos únicos que conseguiu absorver réu no Mensalão. Vamos lembrar, ele absorveu o Duda Mendonça. Ele já absorveu a Rosiana Sarney na Lava Jato também. Ele é um cara que consegue efeitos que outros não conseguem. Então é bom a gente ficar de olho, porque eles acham que podem simplesmente anular os efeitos da delação do Sérgio Machado e todo mundo escapar. Esse é aquele inquérito em que o Juca, por exemplo, vai ser investigado por dizer que era preciso estancar a sangria por tentativa de obstrução da justiça. Quanto aos pedidos do Lula, rapidinho, do Lula e do Aécio, ele e o Fachin fez bem em negar. As delações ainda não estão homologadas, o Lula pedia para ter acesso às delações do Pedro Correia, que não está homologada, e de dois dos delatores da Odebrecht. Por sua vez, o Aécio queria ter... O pedido é assim, eu quero ter acesso a toda delação que fale de mim. Não é razoável, né? Não estão homologadas também as delações que ele pediu da Odebrecht ali e tal. Eles se baseiam no fato de que isso vazou em matérias de imprensa, então eles querem saber o que tem. Mas não é razoável o pedido. Diga, André Asa. É isso. E a decisão do Fachin, em todos os casos, extremamente técnica. Corretas as decisões. Tanto no caso do Aécio e do Lula, que são pedidos para acesso a conteúdo de delação, umas homologadas, outras não. O que prevaleceu foi o sigilo e a preservação da investigação. Essa foi a explicação do Fachin, corretíssima. Eu queria falar rapidamente sobre esse episódio do Sarney. Ontem, eu considerei a decisão da segunda turma correta. E eu explico por quê. Não pode haver duplicidade de uma mesma matéria, de um mesmo processo, em dois tribunais. Já está ocorrendo no Supremo a investigação por obstrução da Lava Jato. Mesma investigação que inclui Renan Calheiros e Romero Jucá, que tem foro privilegiado. É o mesmo caso do Mensalão. Remeter a parte do processo relativo ao Sarney, dessas informações, para Curitiba, seria criar uma duplicidade. É apenas isso. No caso do Mensalão, todo mundo achou bom. Eram 38 réus, apenas três tinham foro privilegiado. E pelo mesmo motivo, o Supremo manteve os processos, o conjunto das ações, no Tribunal Superior. Naquela ocasião, era bom. Agora, parece que não. O Alexandre de Moraes, ontem, falou uma coisa muito interessante na sabatina dele, lembrando do Mensalão. Exatamente isso. Naquela ocasião, as pessoas brigavam contra o desdobramento, para que os processos, a ação penal, conhecida como Mensalão, ficassem no Supremo. Era o bom. Agora isso se inverteu. As pessoas estão lutando para que os processos não... Desculpa, ao contrário. Naquela ocasião, lutava-se para que os processos fossem... Tinham medo de que fossem para a primeira instância, porque lá seria impunidade. Então, os políticos queriam ficar na Supremo. Agora, inverteu. Mas, se você lembrar... Ninguém quer ir para a primeira instância agora. O que aconteceu? Se você lembrar, quando começou o Mensalão, quando começou o julgamento, o Márcio Thomas Bastos, a primeira coisa que ele fez, antes mesmo de lerem ali as ações, foi ir à tribuna e fazer uma questão de ordem para desmembrar. Ali era uma tentativa de ganhar tempo, porque o cliente dele não tinha foro. Ele era um dos banqueiros ali do Banco Rural. E isso foi negado. Foi negado, ficou todo mundo lá. Outros advogados no curso ainda do julgamento do Mensalão tentaram fazer a mesma petição e todos bateram com a cara na porta. Acontece que, depois disso, já há jurisprudência nova do Supremo de casos que foram desmembrados. O Mensalão Mineiro é um deles, o Eletrolão foi outro. Vários casos no próprio inquérito mãe do Petrolão, teve gente que desceu para Curitiba. Depois de começar tudo no Supremo, teve gente que desceu para Curitiba. O que os ministros estão dizendo nesse caso do Sarney é que o Fachin, por exemplo, não entendeu muito eles reformarem a decisão do Teori, porque ele disse que Curitiba só queria compartilhamento das provas para outros processos que correm lá, diferentes, processos diferentes. Já a defesa do ex-presidente José Sarney entendeu como você, que tem que ficar tudo lá porque é tudo correlato. Foi assim que os outros ministros entenderam. O André Azar, vamos só ouvir. Eu quero dizer que essa, Patrick, não, porque eu não concluí o que eu estava dizendo. Essa é uma questão, é claro que é controverso, mas a decisão do Supremo é defensável, há jurisprudência nesse sentido. Eu só acho curioso isso. Antigamente, ninguém queria ir para a primeira instância porque era certeza de impunidade, no caso do Mensalão. Agora, todo mundo quer ficar no Supremo porque seria certeza de impunidade. O que aconteceu? A primeira instância se revolucionou ou é o sistema judicial que está gravemente ferido? Eu jogo para você, Madureira. Caramba, eu estudei engenharia, eu depois fiz pós-graduação em Economia e eu me considero aqui um jumento olhando para duas catedrais de conhecimento jurídico. É impressionante, cara. Hoje, no Brasil, realmente, você tem que estudar profundamente a ordem constitucional, a ordem jurídica, conhecer as leis, esmiuçar. Eu confesso que eu não tenho tanto... Eu não tenho esse notório saber o jurídico para analisar com essa profundidade futebolística, de analista de futebol quase, e no bom sentido, não vai nenhuma crítica, muito pelo contrário, os meus pares, porque realmente... Mas essa é uma necessidade do povo brasileiro hoje. Na minha época, a gente estudava o almanac do Exército. A gente sabia, cada general, se era da linhadura, se não era, quem é que ia ser caroneado, quem ia levar quatro cenas... Hoje, você tem que acompanhar de perto todo o movimento jurídico, você tem que acompanhar e torcer para o seu juiz favorito, ver como é que vai ser o comportamento desse, do Dias Toffoli, do Lewandowski, do Celso Gemelo. Isso é interessante, isso é um avanço, no meu modo de ver, um avanço democrático. É curiosíssimo, eu vivi essas duas épocas, estou vivendo, e você ter essa... dominar essas nuances da nossa justiça, é só incrível. O que me deixa só, assim, chateado e concluindo, é que o advogado, que consegue tudo, que resolve tudo, ele parece que não tem nome de marginal, tem um apodo, ele não tem nome, é Cacai, é conhecido como Cacai, uma figura que apareceu lá em Brasília, na época do PT, trafega muito bem, foi dono daquele restaurante Piantela, depois viveu, vendeu, é um sujeito, no mínimo, misterioso, né? Consegue tudo, eu como um cara mais, um engenheirão do povo, né? Um cara quase que ignorante, rude, lústico, eu só observo aqui, do meu cantinho, nessa discussão, que eu nem ouso meter a minha colher, esta figura trêfega desse indivíduo Cacai, que consegue livrar a cara do decano dos nossos marginais, que é o senhor José Sardei, né? Que goza hoje do ócio com indignidade, lá na sua ilha de Curupu, no Maranhão.